Naquela mesa ele é o presidente, quer provar pra gente que merece ser Naquela mesa ele contou história, com a tarefa em glória de nos convencer Aquela mesa dirige o senado, que está quase parado, é ou não o fim Naquela mesa tá sobrando ele, e a insistência dele tá doendo em mim Eu não sabia que rendia tanto, criar pois é um espanto se lucrar assim Ou ele é um gênio, nossa pecuária, só tem gente otária, empresário ruim Naquela mesa ele não pôs laranja, protesta e espanja a argumentação Mas pode a mesa investigar ele, com a presença dele ali na direção Naquela mesa tá sobrando ele, e a insistência dele constrange a nação Música Legenda Adriana Zanotto